Vamos ao vivo agora então com a Lorraine França, a Lorraine chega agora trazendo as primeiras informações lá direto de Campo Grande. Lorraine França, bom dia pra você, quais são as informações aí da capital? Oi Ana, bom dia pra você, também a todos e todas que nos acompanham. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o endividamento das famílias aqui em Campo Grande. A cada 10 famílias campograndenses, 6 estão endividadas, isso representa aí 60% das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa. É a pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em novembro, esse índice foi aí de 64%. Na comparação com outubro, quando a porcentagem foi de 64,3%, houve uma queda, mas é uma queda pouco significativa. Já frente a novembro do ano passado, de 61%, o índice ainda é considerado alto. Agora, frente ao mês anterior, o número de pessoas com contas em atraso aumentou de 32% para quase 34%. As famílias estão buscando aí o equilíbrio financeiro, segundo o presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Ficomércio, Edson Araújo. É um momento de cautela, se nós compararmos aí com novembro do ano passado, já temos uma redução de dois pontos percentuais no índice de famílias que informam as contas em atraso, mas um aumento das que dizem que não terão mais de pagar as suas contas. O cartão de crédito continua sendo o principal vilão do endividamento de famílias aqui em Campo Grande e é responsável por quase 70% das dívidas. Viu, Ana? Tchau.